E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um Pontos Fortes e Fracos dos Personagens, que eu sei que vocês adoram. E hoje nós vamos falar de Colin e Penélope, do livro Os Segredos de Colin Bridgerton, da série Os Bridgertons de Julia Kim. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e, por favor, compartilha meu canal com um amigo. Compartilha! Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Bom, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tô fazendo vlogs de leitura dos livros Os Bridgertons, né, da Julia Kim. Então a gente já tem vlog de leitura do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto livro, que eu vou deixar a playlist no card aqui em cima pra vocês. E estamos fazendo automaticamente alguns vídeos de Pontos Fortes e Fracos dos Personagens, que é um quadro que eu criei aqui no canal. Espero fazer com certeza de outros personagens, de outros livros, de outros filmes e séries. Mas por enquanto a gente tá fazendo sobre os personagens dos Bridgertons, que é o livro que eu tô lendo no momento. Então a gente já tem dos três primeiros casais, e eu vou deixar o link da playlist no card aqui em cima e também na descrição pra vocês. E hoje a gente vai falar do casal do quarto livro, que é o Colin e a Penélope, que, sério, foi a maior surpresa da minha vida. Então a gente vai falar sobre esse casal aqui hoje. Lembrando que os Pontos Fortes e Fracos desse livro são basicamente a minha opinião sobre o casal, sobre a personalidade desses personagens. Então tudo bem se a sua opinião não for a mesma da minha, se você pensa diferente, se você acha que tem outros Pontos Fortes e Fracos. Tudo bem, não tem problema, deixa aqui nos comentários quais são as suas opiniões. Sempre com muito respeito e harmonia, como sempre. Lembrando também que a gente só vai analisar os pontos deste livro aqui, do livro O Segredo de Colin Bridgerton, que é o livro central do casal. A gente não vai analisar esses personagens nos outros livros, fechou? E lembrando também que esse vídeo tem spoilers. Bom, vamos começar. Colin Pontos Fortes. O Colin tem muitos pontos fortes e não é só pras pessoas que convivem com ele no livro, mas também pra nós leitores. É constantemente dito que o Colin é muito atraente, sabe sempre o que dizer, tem esse dom de deixar as pessoas confortáveis, mesmo que elas não sejam tão íntimas, ele consegue tornar uma conversa super confortável. Colin é encantador e tem um bom humor invejável. Além de ser muito espirituoso, ele é o tipo de cara que sempre diz a coisa certa na hora certa, que sempre é uma coisa engraçada ou bem-humorada, que deixa as pessoas mais leves. Mas a verdade é que o Colin tem muito mais do que isso, que é mostrado de uma forma mais exterior pras pessoas. Ele é doce e extremamente justo. A gente sabe das diversas vezes que o Colin chamou as meninas, principalmente a Penélope, pra dançar quando elas estavam tomando chá de cadeira. Basicamente, todas essas vezes foram porque a Violet mandou. Mas a gente sabe que o Colin fazia isso basicamente todos os bailes ou eventos. Então, acredito que isso nem seja mais uma questão da Violet pedir pra ele, mas acho que já virou uma coisa meio que embutida no ser dele, de realmente ir atrás daquelas meninas que estavam tomando chá de cadeira, simplesmente porque não era justo essa situação delas. Então, ele pelo menos deixava as coisas um pouco melhores. E acredito que isso se tornou uma coisa mais dele do que da Violet com o passar do tempo. E a gente até vê isso ele contando no livro, que às vezes ele passava a fazer isso por conta própria, simplesmente porque ele não achava justo a situação das meninas. A gente também vê o senso de justiça lindamente quando o Colin chama a Cressida pra ir na festa de noivado deles. Ele chamou a Cressida simplesmente pra que ela pudesse ver a vitória da Penélope. Sinceramente, não tem coisa melhor do que essa cena. Não tem coisa... Mesmo que a Cressida não tenha tido uma cena, assim, de vingança, entre aspas, foi muito bom ver que o Colin fez isso justamente pra... o excesso da Penélope, sabe? Justamente pra Cressida sentir inveja de alguma maneira, mas tipo, pra mostrar pra Cressida que a Penélope consegue quem é ela na fila do pão, sabe? Ai, amei essa cena. E também na cena em que ele enfrenta a Portia, né? Que é a mãe da Penélope. A gente sabe que a Penélope e a mãe dela não tem uma relação muito boa, principalmente porque a Penélope é uma das mais diferentes ali da família, né? Mas aquela cena foi desesperadora pra mim, vendo como a Portia pensava que o Colin ia casar com a Felicity, mesmo ele chegando com a Penélope, mesmo ele falando que queria ficar com a Penélope na sala. Foi uma coisa muito revoltante. E ver o Colin andando com essa situação, realmente dando patadas na Portia, foi uma das coisas mais... fodas que eu já vi nos livros. Porque era uma coisa que eu faria, era uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Foi muito bom ver isso, porque é tipo um tapa na cara dela, é tipo um negócio assim, é óbvio que sua filha consegue, você acha que sua filha vai continuar solteirona só porque você acha que ela não é capaz de casar. Nossa, sério, foi uma das melhores cenas dos livros dos Bridgertons até agora. E olha que tem muitas cenas boas. Mas essa foi, assim, o ápice pra mim. E é disso que eu falo, o Colin é muito justo. E é satisfatório ver a justiça acontecendo pelas mãos dele, pra quem tá lendo, porque eu quero desesperadamente que a justiça seja feita. E quando o Colin faz isso, é meio que... A palavra é satisfatório. Foi satisfatório pra mim ver essa cena. Um dos pontos fortes também do Colin é que ele cresceu. Foi lindo ver isso, inclusive, no livro. Foi lindo ver essa transformação dele de menino pra homem. Quando ele começa a ver a Penélope também com outros olhos, pensando, meu, como é que eu não percebi isso antes, sabe? E ele... Ele... Até parece que ele se culpou um pouco nesse sentido de, tipo, por que eu deixei tanto tempo passar? Por que eu não via a Penélope antes, sabe? E eu gosto muito disso. Eu gosto de ver essa transição dele. E dessa coisa também de ele perceber que falta alguma coisa na vida dele. É simples, né? Ele gosta de viajar, é uma coisa que faz bem pra ele. Mas, a partir de um momento, essas coisas mais... É... De diversão, de coisas mais... Não é superficial. É só uma coisa meio que... Pra fugir da responsabilidade dele, elas começam a pesar em algum momento. E nesse momento começou a pesar pra ele. E ele percebeu que tá faltando algo na vida dele. Algum propósito. Alguma coisa pra deixar a marca dele no mundo. Inclusive, eu gosto muito desse livro por conta disso. Eu acho que eles falam muito também sobre profissão. Que é uma coisa que a gente não vê tão forte, assim. Nos livros de época, né? Geralmente a gente vê profissões e tal. Mas não um propósito de vida. Tipo, eu preciso fazer isso. Porque eu gosto. Porque eu quero fazer isso, sabe? Tipo, escrever é uma coisa importante pra Penélope e pro Colin. Então, é muito legal ver que, além de eles serem um casal e de eles se amarem. Eles têm em comum também a escrita e a profissão deles. Então, eu... Nossa, é uma das coisas que eu mais gosto nesse livro. Eu acho que o Colin faz tudo baseado no que ele sente. E por isso ele acaba sendo muito sincero nas coisas que ele fala. Por isso que as palavras dele têm muita credibilidade. Então, a gente vê várias vezes no livro que a Penélope fala Ah, se o Colin disse isso é porque realmente é verdade. Ele não mentiria, sabe? E eu acho que é muito legal isso que o Colin criou. Que é uma credibilidade mesmo nas palavras dele. As palavras dele têm valor e elas são importantes. Porque as pessoas sabem que ele sempre tá falando a verdade. Que ele sempre tá sendo sincero. E é por isso também que o Colin não joga as palavras no ar. Ele cuida muito da Penélope. Ele trata a Penélope realmente muito bem. Mas a gente vê que num certo momento do livro ele não tinha dito Eu te amo pra ela até então. A gente que tava lendo, na verdade, nem se importava muito com isso. Por quê? A gente sabia que as atitudes dele eram muito maiores do que um eu te amo que ele pudesse falar. Então, a gente sabe que quando o Colin fala alguma coisa, realmente é porque é verdade. E ele não joga as palavras fora. Além disso, as atitudes dele contam muito mais pra gente entender o que ele tá sentindo. Colin pontos fracos. Colin é vaidoso, né gente? Em alguns momentos, principalmente nos que a Penélope lê as coisas do Colin, A gente percebe a vaidade nele. Que muitas vezes ele começa a perguntar coisas pra ela sobre a leitura, Continuar perguntando, mesmo ela já tendo falado, Simplesmente pra ouvir mais, pra saber mais que a leitura dele, Que a escrita dele é boa, que os escritos dele valem a pena, que eles devem ser publicados. Então a gente percebe essa vaidade no Colin. Percebe que ele quer ouvir mais sobre ele, sobre o que ele faz. Então, essa vaidade é muito explícita no livro. Justamente por isso que ele acaba criando essa inveja da Penélope. Já que ela foi a pessoa que conseguiu fazer um grande feito na vida e ele continua parado. Simplesmente por ele mesmo. Mas isso começa a tomar conta dele. E é justamente essa vaidade, essa inveja, que faz com que ele mostre os seus pontos mais fracos. Que é justamente essa inveja da Penélope, o jeito que ele trata ela quando ele tem inveja dessas coisas dela. A gente sabe que não é uma inveja, 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 mas é um incômodo. É uma inveja por ele não fazer as coisas que ele quer. É meio que um negócio com ele mesmo. Só que ele acaba descontando na Penélope. E isso não faz dele uma pessoa ruim não, viu gente. Isso só faz com que ele tenha um sentimento que ele não conseguiu administrar. Ali isso é perfeitamente normal. Mas é pra mim um ponto fraco do Colin. Além disso a gente sabe que o Colin demorou todo esse tempo pra poder amadurecer e perceber quem é a Penélope e o que ela queria da vida dele, né. Tipo, embora as coisas tenham dado tudo certo no final, a gente sabe que a gente queria que isso tivesse acontecido um pouco antes, né. Mas tudo bem, tudo acontece num momento que tem que acontecer. Eu acho que justamente pelo Colin ser muito sincero, ele não consegue mascarar muito bem os sentimentos dele. Principalmente a raiva, né. Principalmente os momentos que ele tá muito bravo. Então, isso tem um ponto negativo, é óbvio. Porque a pessoa não consegue ser muito... Não é política. Tipo, ela não consegue se controlar, entre aspas. Não consegue fazer uma máscara pra que as outras pessoas não vejam os sentimentos dela. Mas isso é bom ao mesmo tempo, porque é muito melhor a gente ter uma pessoa transparente do nosso lado do que uma pessoa que é mascarada e a gente não consegue entender o que ela tá sentindo. Além disso, eu acho que um ponto bem negativo do Colin é que ele tem medo. E isso só afeta ele e não as pessoas ao redor. Ele basicamente tem medo do que as pessoas vão achar dos diários dele, se as pessoas vão comprar ou não, se as pessoas não vão gostar. E ele acaba não publicando justamente por esse medo, essa insegurança do que as pessoas vão achar. A gente sabe que graças a Deus ele tirou esse medo, a Penélope convenceu ele e ele publicou as coisas dele. Mas eu acho que é uma coisa muito ruim, sabe? Da gente sentir medo de fazer as coisas. Penélope, pontos fortes. Gente, a Penélope é maravilhosa, né? A gente sabe que ela é divertida, inteligente, esperta. Esperta pra vida, né? Pro que ela faz. A gente não pode deixar de falar nunca do feito dela, que é a coluna da Lady Wilson, não. Que ela é a Lady Wilson, não. Mas não só por ter conseguido se esconder por 11 anos, né? Desde que ela tinha 17 anos ela escreveu essa coluna. Mas simplesmente por ter a coragem de fazer isso e também porque as suas colunas eram muito bem escritas. Tinha várias analogias, várias metáforas, várias brincadeiras e ironias ali na publicação dela, nas colunas dela, que faziam dessa coluna muito boa em relação ao conteúdo de escrita. E não só porque era uma coluna de fofoca, sabe? Sem falar que eu adoro muito como ela trata o Colin, porque eu acho que, acima de tudo, eles têm uma relação de amizade acima de serem um casal, sabe? Eu acho que eles criaram isso durante todos esses anos e meio que não se perdeu quando eles se casaram. Eles continuaram amigos e isso faz com que o relacionamento deles seja muito mais legal, muito mais verdadeiro. Eu adoro a relação da Penélope com a Lady Danbury, que pra mim seria mais uma mãe dela do que a própria Portia, porque, sério, a Portia não tem nem condição de ser mãe, eu não sei nem como é que ela conseguiu. Eu gosto muito quando as duas realmente se encontram e começam a conversar e realmente percebem que elas têm muito mais a ver do que a gente imagina. É uma das amizades que eu mais gostei desse livro. E a gente percebe também como a Penélope é muito decidida. Ela sempre sabe o que dizer, mesmo que muitas vezes ela não diga, porque a gente sabe que ela é insegura. Mas ela sempre sabe qual é a opinião dela sobre os assuntos. Então eu gosto muito dessa decisão da Penélope, é uma coisa que eu admiro muito nela, sabe? E eu gosto muito que ela é uma amiga muito leal, principalmente com a Eloise e o Colin, né? Que são basicamente muito amigos dela. E como ela é grata à família Bridgerton, principalmente a Violet, né? E a Eloise, por sempre acolhê-la e deixá-la junto, perto. Porque a gente sabe que viver numa sociedade na Inglaterra não é muito fácil, eu acho. Não era muito fácil. Então, sei lá, eu acho que devia ser muito difícil e eu imagino como foi importante pra ela que os Bridgertons acolhessem ela. Ao invés da família dela, né? Porque, pelo amor de Deus. Penélope, pontos fracos. Eu, sinceramente, acho que a Penélope não tem muitos pontos fracos. Mas o que eu mais gostaria de citar aqui, que é o principal, é a insegurança dela. A gente sabe que, graças a Deus, as coisas mudam depois com o decorrer do livro. Mas é muito ruim ver como ela não tem coragem de falar as coisas na frente das pessoas. Ela tem medo como as pessoas vão reagir, enfim. Só que, na realidade, a gente sabe que ela é decidida. Então a gente sabe que ela tem o que falar. A gente sabe que ela sabe exatamente o que falar naquela hora, mas ela fica com medo, ela fica insegura. Então ela recua. E é muito bonito ver esse crescimento dela durante o livro. Porque várias vezes eu fiquei, vai, dá uma patata na crescida, dá uma patata na sua mãe, ela merece. Juro, aquela pórtia. Já falei 15 vezes aqui, mas ela é muito chata. E eu queria ver isso, sabe? Eu queria ver mais da Penélope com coragem e empoderada, assim, sabe? A gente sabe que ela tem todo o seu momento de empoderamento. Mas eu queria ver ela lacrando, assim. Porque a gente sabe que ela sabe o que fala na hora certa. E eu acho que esse, sinceramente, é o ponto mais negativo dela. Eu não consigo pensar em uma coisa pior do que isso, sabe? Ou uma coisa que seja um ponto negativo pra mim também. Por isso, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários outros personagens que vocês gostariam de ver aqui nesse quadro. Espero que vocês tenham gostado. Além disso, comenta aqui embaixo qual é o seu livro preferido dos Bridgertons. Eu com certeza vou fazer de todos os personagens, que eu tô muito ansiosa pra ler o resto. Eu tô lendo agora, inclusive, o livro da Eloise. Que eu acho que já saiu o vlog de leitura aqui no canal. Então corre lá pra ver, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. Não esquece, mas não esquece de se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, não custa nada. Deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Um beijo e até a próxima. Tchau!